Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dio da IK Motorcycle Rentals. Véio, penso que deslocou o ombro, tá foda, velho. Não vai ter como não. Ah, caralho. Ah, segurança. Ah, meu Deus do céu, bicho. Saco. Aqui com vocês hoje, iria falar sobre grandes viagens de moto, como nós havíamos conversado. Só que, infelizmente, tive um imprevisto aí, uma mancha de óleo numa rola datória, óleo diesel, fez com que eu tomasse um rola ou me estabacasse, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Então, tô meio impossibilitado de falar hoje com vocês. Tô com o ombro aqui, com salompas aí, bem doído. Tá difícil até pra respirar um pouco, bati um pouco as costelas também. Sobre isso até é um bom assunto pra falar com vocês sobre justamente viagens de motos, acidentes que podem acontecer durante uma viagem. Como fazer pra seguir, ou se você deve parar, fazer um check-up, algum exame. Por enquanto, é isso. Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho como ficou a moto. Nada muito grave, porque quando eu tava acelerando pra sair, é que justamente acelerei em cima da mancha de óleo e a moto simplesmente saiu debaixo de mim. Nada grave, graças a Deus. Em princípio, não quebrei nada e vamos de novo, né? É subir na moto e seguir viagem. Mas realmente tá difícil hoje, galera. Então é isso aí. Daqui a dois, três dias, volto com vocês pra gente fazer aquele videozinho prometido e começarmos a falar sobre grandes viagens de moto. Isso aí. Um abraço. Feito! E aí, então, vou mostrar a moto pra vocês. Aqui, pegou um pouquinho na ponta da embreagem. Manete de embreagem. E aqui, no protetor de carenagem. Protetor de carenagem. Troço muito bom de se ter. Podem ver aí, preservou bem a moto. E é isso aí, galera. Então tá, galera. Já deitado. Já é... Mais de dez horas da noite. Normalmente não durmo essa hora. Mas já tomei um relaxante muscular. Já vamos dormir aí. Amanhã tem trabalho. Amanhã a empresa funciona normalmente. E vou estar com vocês daqui a dois dias pra gente continuar nossos vídeos. Peço desculpa pra vocês. Enquanto isso, já vão dando um joinha aí embaixo no nosso canal. Se inscrevam, que logo mais tem vídeo pra vocês. Vai valer muito a pena. Se inscreve no canal. Compartilha com teus amigos. Segue com a gente. Feito! Valeu!